Boiada, vamos andar, vamos que vem Atenção Gênesis Bois, Neko Menezes, chama aqui o Gento Gento Bora, bora, deixa o boi passar Atenção Gênesis Bois, Neko Menezes, chama, vem Neko Menezes, vem Gênesis Bois Gilberto já desce, já sai da cara do bairro, passa a volta, vem Neko Menezes Vai Neko Menezes, já vem o bairro, trabalha Gilberto, é Fortaleza, é o Ceará Leva o boi da carga Cara, olha, você aproveita Atenção Gênesis Bois E aí 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 E aí